Oi, estamos esperando a Priscila aqui para falar do Sistema de Saúde Canadense. Eu moro nos Estados Unidos, a Priscila mora no Canadá e a gente vai tentar abordar principalmente o Sistema de Saúde Canadense para pensar um pouco nos Estados Unidos, mas não muito, e dar uma comparada aí com o SUS. Oi! Oi! Tudo bom? Tudo, como é que você está? Estou ótima, e você? Tudo bem, se apresenta de onde você vem, de onde você está, para onde você vai. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Priscila, eu moro no Canadá, moro em Montreal, já vai fazer cinco anos, nem acredito. Antes do Canadá eu morei nos Estados Unidos, fui ao pé também, eu faço faculdade aqui hoje em dia. Eu acabei de me demitir para virar youtuber full time, tá? Essa é a novidade da semana. É basicamente isso mesmo. E onde você morava no Brasil? Eu morava em São Paulo, na região do ABC, e depois meus pais mudaram para o interior, mas eu, interior, né? Mas aí depois, acho que um ano e meio que eles estavam lá, eu já fui para os Estados Unidos, então eu não vivi muito a experiência do interior, não. Mas quando você morava no Brasil, o intuito é a gente falar do sistema de saúde e tal, porque muita gente que sai não sabe como funciona, ouve um pouquinho, ouve que o Canadá é perfeito, ouve que não sei o quê, ouve que nos Estados Unidos é caro. Então, no Brasil, eu nunca usei nada particular, eu usava os seus mesmo. 100%? 100%. Graças a Deus, eu nunca falo para aquela pessoa que fica sempre doente, nem nada. Na questão do Canadá, pelo menos o que eu sempre escutei, é que o Canadá tem o SUS que deu certo. Sim. Porque, é, então, eu sempre deduzi daí que não era caro como nos Estados Unidos, mas eu nunca entendi direito. Como é que funciona? Existe o hospital público? Existe um seguro público? Como é que funciona? Aqui só existe hospital público, não existe hospital particular. O que eles têm são clínicas, são umas clínicas menores, onde você pode fazer algumas consultas, mas hospital, hospital, só existe hospital público mesmo. E essas clínicas, elas são de especialistas, né? Isso, exatamente. Aí você, para você ver um especialista, você tem que sempre passar pelo family doctor. Aqui também. Médico de família, eu não sei como traduzir isso. Mas, por exemplo, eu não tinha quando eu cheguei, então eu ia simplesmente no médico geral e tal. Aliás, quando eu cheguei, eu não tinha nada, né? Porque quando a gente é turista, a gente não tem, não cobre nada. Então, você tem que pagar por tudo. E aí, eu ficava assim, rezando para não ficar doente, né? Entendi. Mas, agora que eu sou residente, aí eu tenho que ir ver o médico. Só que, assim, o sistema aqui é um pouco confuso, porque... É... Vamos explicar. É como se fosse... Tudo é feito pelo sistema público, mas o sistema... Você tendo o seu plano de saúde, tem algumas coisas extras que o sistema público não cobre. Então, não é como se fosse um sistema público e um sistema privado. É, tipo, você tem umas regalias a mais e as outras pessoas não têm. É, tipo, um plus do seguro básico que todo mundo tem direito. Então, todo residente canadense automaticamente tem direito, não precisa se inscrever nem nada, ao seguro basicão público. É, você tem que fazer o cartãozinho, né? Não, sim. Sim, entendi. Isso. Mas vocês pagam alguma coisa por mês ou está em buto... É, ou está em buto no imposto. Ah, é o imposto. Você não tem o que pagar pelo plano de saúde todo mês. Exato, exatamente. Aí, o plano de saúde que eu tenho... Eu tenho um plano de saúde, mas é porque a empresa que meu namorado tem cobre, cobre nós dois. E daí, cobre, por exemplo... Eu não preciso ir diretamente numa clínica, por exemplo. Eu posso fazer uma consulta pelo telefone, sabe? Tem algumas outras coisas que são extras. E também remédio. O seguro básico, ele cobre até um certo tipo de remédio. Ele não cobre, por exemplo, todos os remédios. Então, com esse seguro, tem algumas... Cobre mais algumas coisas que o outro seguro básico não cobre. Entendi. E isso seria a especialidade do... Você sabe que é alguma regra ou é só meio oftalmo? Então, depende do tipo de... Por exemplo, qual que é a emergência coberta. Mas, por exemplo, se eu tenho uma doença específica e o remédio custa tanto, aí, tipo, se você tiver o seguro, ele vai custar outro preço. Entende? As pessoas aí, elas tendem a ter também o seguro de saúde ou elas tendem a manter o básico? É normal o emprego dar? Não dá, né? Dá. É, você paga. Esse plano de saúde. Sim. Então, eu acredito que seja normal. Mas eu acho que a maioria das pessoas optam por usar só o básico. Porque, realmente, é muito bom. Assim, é o SUS que deu certo, realmente. Tipo, você pode usar pra tudo, assim. Não tem... A única coisa que não cobre, que eu... Que nem eu fiz o deal. A consulta cobra, mas cobreu parcialmente o valor do deal. Ou o dentista também. É a parte, né? Coberto. Então, você precisa pagar extra. Então, o meu seguro já cobre o dentista. Então, eu consigo ir anualmente, sabe? Sem pagar uma fortuna. Porque o dentista aqui é muito caro. Aqui também. Então, é aquelas coisas mais... Que são mais... Que são opcionais. Vamos dizer assim. Sabe? Você falou que quando você chegou aí, você foi como turista. E você não tinha um plano de saúde que me leva a crer. Que não é obrigado ter um seguro de viagem pra entrar no Canadá. Sim. E você falou que daí, obviamente, você não tinha direito a nada. E você chegou a ter que usar. Eu conheço alguém que usou sem ter direito ao público. E teve que pagar da própria bolsa. Sabe o que foi? Então, eu nunca usei. Eu fiquei assim, né? Na mão dos judeus. Enquanto eu estava de turista. Mas eu tenho amigas que usaram. Inclusive, aqui tem vários programas pra imigrantes. Pra pessoas que estão refugiadas aqui, né? Porque tem muita gente que vem de lugares onde está tendo guerra e tudo mais. E aí, tem sistemas que são pra pessoas que não têm status. Então, por exemplo, se você tem realmente uma emergência. Ou você precisa fazer uma consulta. Sei lá, um ginecologista, alguma coisa. Você pode ir até esses... Essas... Eu não sei como se chama. Essas clínicas, eu acho. Um certo. E eu posso até pesquisar depois se alguém quiser. Se alguém estiver aqui e estiver precisando. Eu acho que é uma coisa super útil. Mas você pode até ir a uma dessas clínicas e explicar essa situação. Falar, ah, eu estou aqui como turista. Ah, eu tenho status. E muitas delas pedem só um valor simbólico. Tipo, o que você puder doar. Entendo. Ela sobrevive em debilação, então... E se você não recorrer a isso, você sabe mais ou menos o preço? Ah, e é um rim, né? É um rim. Ah, então aí... Entendi. Tem algum lugar que é um rim. Sim. É porque, tipo assim, se eu sofresse uma emergência e eu não tenho plano de saúde, eles vão me atender. Eles vão cuidar de mim. É, aqui também. Porque é contra a lei. Não sei se vocês sabem, mas é contra a lei, pelo menos aqui nos Estados Unidos, de negar atendimento emergencial. Que a pessoa possa morrer pelo que você está negando. E aí depois eles te mandam a conta. Aí você infarta. É a mesma coisa aqui. Por exemplo, eu posso ir no médico e tal. Eu acho que se não for emergencial, eu acho que eles têm essa opção de negar. Mas se eu sofrer algum acidente, alguma coisa, eles vão me atender. Só que daí vem a conta depois. E ambulância aí? Porque aqui a ambulância é caríssima. O pessoal, eles preferem... O pessoal fala, me deixa morrer, mas não chama a ambulância. Aí como é que funciona? Você tendo ou não o direito ao sistema público é pago? Não, até onde eu sei é tudo gratuito. Entendi. E você comentou... É igual a sua mesmo. Desculpa. Então, mas acaba que, pelo que eu estou entendendo, claro que você paga no imposto, mas mesmo que você pagou no imposto, não é 100% gratuito que nem o sujo. É, não é. É que eu falei, é como se você tivesse um seguro básico, que é direito de todo mundo. Com uma co-participação pequena. Isso. Aí você pode ir adicionando conforme as suas necessidades. Tem pessoas que têm... O meu seguro é o básico do plano. Assim, vamos dizer, que é aquele seguro que cobre o dentista anual, cobre algumas coisas, por exemplo, o óculos, né? O oculista, cobre fazer exames das vistas todo ano, que também o plano básico não cobre. É umas coisas assim, sabe? Mas todo mundo tem o direito do básico, sim. Entendi. Você comentou que vem como benefício do seu digníssimo o plano, né? Você tem uma... Me perguntaram muito em relação a valor de plano. Quanto que custa um plano por mês. Apesar de que eu acho que vocês não vão saber 100%, porque o trabalho sempre paga uma parte, né? Então, o trabalho paga uma parte, mas o que a gente paga é 30 dólares por pessoa, mensal. Meu Deus! Eu não sabia que a diferença era tão gritante, assim. Sério? Por quê? Quanto que é? Então, eu, Verônica, só eu, pelo plano do meu marido, eu pago 350. Eu. Por mês? Por mês. Fora a coparticipação. Eu achando que 30 era muito. 30 é a coparticipação numa consulta com especialista. E eu tenho um plano muito bom, um hospital muito bom. Aham. Eu tô chocada. É, filha. Aqui nos Estados Unidos é tipo... Cara, eu não sei explicar. Eu me imaginava que era cara, mas eu me imaginava... Você me imagina sem plano, gata. Se você quiser, depois eu mando foto nas minhas contas do hospital ano passado. Eu olhava assim, eu parava, eu olhava pro meu marido, e eu, tipo, mesmo vendo o valor que a gente tinha que pagar, que era, tipo, sei lá, 10% da conta, eu olhava assim, eu junto, isso aqui é muito caro. E não, relaxa, eu achei que ia dar muito mais. Isso aí tá sossegado. E eu, tipo, como assim? Isso aqui tá sossegado, isso aqui é muito caro. Ele, não, minha filha, mas pelo que a gente tá fazendo, eu achava que... Mas assim, o meu marido acho que paga um pouco menos porque ele é o funcionário, e eu sou dependente. Então, tipo, quer botar, bota, mas vai pagar um pouco mais. Mas aqui é muito caro, a coparticipação é muito caro. Tudo é muito caro. Gente, eu fiquei muito chocada agora. Não, nossa, eu não tinha noção que era tão pouco, assim, no Canadá. Eu tô aqui tentando buscar perguntas, porque eu achava que você ia falar, ah, não, tem várias exceções, você vai, não sei o que lá, precisa ter uma listinha. Mas eu falo, não, trofeu, vai lá, gente, é muito certo. É realmente isso que deu certo. Tipo, eu não sei outras partes do Canadá, obviamente, como eu falei, eu sou eu vou fazer consulta que são regulares. Eu nunca tive nenhum problema de emergência, nada disso. Então, a única coisa que eu sei é que quando você tá doente, assim, tipo, no dia que você precisa ir nessas clínicas, assim, walking, que eles chamam aqui, aí demora algumas horas. Tipo, você não é, não é igual você chegar e... Corário marcado. Não entendi. Não é que nem você chegar com horário marcado, é tipo a UPA, senta e espera. É, tipo, é a UPA, sim. Só que você, é algumas horas. Tipo, não é muito tempo, mas pode acontecer de você ficar lá, sei lá, quatro horas esperando pra ser atendido, sabe? Especialmente se você tiver com um caso que não é tão crucial, que você tá, tipo, sei lá, pega uma dor de barriga, uma tosse. É, tipo a triagem mesmo que rola no Brasil e que vai atendendo quem tá com mais risco. Sim. Quem tá mais instar. Esse último semestre agora da faculdade, teve uma época que eu tava muito estressada e eu fiquei muito doente, com muita dor de garganta, quase morrendo, assim. E daí, porque eu tenho esse plano de saúde, né, eu liguei pra médica, fiz um videochat com ela, expliquei o que eu tava sentindo. Aí, a médica te encaminha pra ver alguém. Ela falou assim, ah, realmente, acho que você precisa, alguém precisa ver sua garganta, ver seu ouvido, se não tá nada, se tem algum problema. E daí, gente, é muito surreal como funciona, de tão bom que é. Porque, tipo, eu mandei essa mensagem pra ela, ela falou assim, olha, já marquei um horário pra, você fala pra mim qual que é o horário que você prefere, tem esses horários aqui. Eu falei, pode ser esse aqui. Aí, você chega lá, gente, no horário, ele chama seu nome, você entra, você faz a consulta, dura, tipo, cinco minutos e você sai. Tipo, é muito, muito bom. Nessa parte, assim, eles são muito eficientes, sabe? Mas, como eu falei, você tem que ligar, marcar, e eu tenho esse privilégio de poder fazer por telefone. Então, eles estão sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia. Então, se eu tiver qualquer problema, é só pegar o celular e chamar, e eles respondem na hora. Então, é muito, muito legal. Tu comentou que você tem direito a esse sistema público ou você ser residente permanente. E você conhece alguém que esteja aí, por exemplo, como estudante, e que, você não teve, mas, assim, que use um seguro de viagem. Você sabe se cobre bastante. Ou seja, que nem aqui, que tu fica com o cu na mão pra não vir a... Então, eu acho que os estudantes, eles têm os mesmos direitos dos residentes. Sério? É, se você tiver status, você tem acesso à saúde pública. Mas, também, é mais limitada do que... Entender. Então, a maioria das pessoas acabam optando por ter, também, um plano de saúde junto com o... Como fala? Junto com o seguro básico. Você mencionou que o dentista... Enfim, o plano cobre até certo ponto e tal. O público cobre? Não. O dentista realmente é pago. Não conheço. Eu acho que tem aquela... Que nem tem no Brasil que você pode ir na faculdade. Aí, tem outros estudantes. Ah, esse aqui também. Mas, aqui, você paga também. Tem uma parada nem assim que você consegue pegar mais barato. Uhum. Mas, de graça, eu acho que não consegue, não. Eu tô chocada com os 30 dólares por mês. Ainda. Já que você falou que você ficou muito chocada com os meus 30 dólares por mês, eu vou te falar o que o meu seguro cobre que você vai cair pra trás. O meu seguro cobre, gente, 90% do meu dentista. Então, eu posso fazer qualquer coisa no dente e 90% tá coberto. Cobre massagem, terapia. Ai, o meu também. O meu também. Mas, é pra cara. É bom cobre mesmo. Eu vou cobrir mesmo. Cobre massagem terapêutica, cobre terapia, cobre psicólogo, cobre medicamento crônico, tipo, se eu tivesse, por exemplo, hipertensão, diabetes, eu poderia usar. Então, quando você fala que cobre, por exemplo, cobre consulta com especialista, você tem alguma coparticipação com o seu plano? Como assim? Coparticipação é quando você paga um valor na hora da consulta. Não. Não. Vou me mudar. Vem pro Canadá, gente. Sim, tá aqui. A gente paga. A gente paga uma reencarna por mês. Você ainda paga com participação. Cada vez que você vai lá incomodar a pessoa. Não, eu não pago nada. Até onde eu sei, se eu for em clínica, por exemplo, que tem as clínicas que são menores. Então, por exemplo, que nem eu queria trocar o deal. Aí, ela me deu uma lista das clínicas que faziam deal. Aí, esse aqui cobra de graça. Esse aqui é... Ah, é em network, out of network. Exato. Então, tipo, eu acredito que depende da situação, mas até hoje eu nunca precisei pagar. A todas as consultas que eu fiz. E eu acho muito engraçado porque o serviço é tão bom que eu sempre pergunto no final onde eu pago. Tipo, toda vez eu faço isso, ela se colheia pra mim. A gente paga não. E o psiquiatra na segunda porta é direito. E eu tava falando com o meu namorado sobre isso antes da live, né? Porque eu queria ter certeza que eu tinha todas as informações. Então, eu entrevistei ele antes de vir aqui falar com vocês. Mas eu tava falando pra ele, tipo, porque no Brasil a gente tem dois sistemas, né? O público e o privado. Por que que isso não existe aqui? Se ele sabia me responder. E aí, ele falou que aqui no governo tem várias leis que eles fazem justamente pra prevenir que isso aconteça porque eles querem muito que todas as pessoas, independente de classe social, tenham bom acesso à saúde pública. Então, se o rico tiver usando o mesmo sistema que o pobre, né? As coisas se mantêm ali, ok. Mas aí, tem essa opção de colocar umas coisas essas. Mas o básico todo mundo tem. Você mora em Quebec. Essa questão do sistema público, ela... Tudo que você me falou é de Quebec? Porque eu sempre escuto que Quebec é um país à parte. Ou é do Canadá? Ou se essa parte de saúde é uma coisa nacional mesmo? Ou se varia de província pra província? Não, é provincial. Todos os sistemas... Por exemplo, se eu for sair do Quebec, eu tenho que... Tipo, pra morar, eu preciso fazer o sistema... Fazer a carteirinha, né? Da outra região. Mas, por exemplo, se for alguma emergência, alguma coisa, aí o Canadá... O federal que cobre, né? Então, aí eu não teria problema. Mas, sim. Aí eu acredito que deve ter algumas diferenças entre outras províncias. com menores, né? Mas não deve fugir muito disso, não. Você pode ser atendida pelo público, por exemplo, em Toronto, ou vai acionar o seu sistema particular? Posso, sim, ser atendida, não tem problema, mas... No público. É, não tem problema. É só se eu ficar mais de seis meses fora, se eu tiver a intenção de ficar mais de seis meses fora do Quebec, daí eu preciso realmente transferir a minha carteirinha pra lá. Porque, tipo assim, eu faço o atendimento lá, mas aí eles mandam a conta pro Quebec, entendeu? Entendi, é. Quando você faz faculdade aqui, geralmente, o valor do tuition já inclui um plano de saúde também. Então, porque eu já tinha, eu tive essa opção de tirar, mas, se eu não me engano, é cem dólares pelos seis meses de estudo, seis meses, e aí cada seis meses você paga cem dólares. Daí, é, tipo, bem parecido com o meu, assim, esse cem dólares a cada seis meses. Mas é isso, Priscila, obrigada pelo papo e por ter me deixado com muita inveja do seu sistema de saúde. Desculpa, não se teve alguma coisa que não ficou muito claro. Não, foi super esclarecedor, é porque é um sistema simples, né? Aqui nos Estados Unidos tem um milhão de dependes, então, eu achava que tinha também. Em dez minutos você me falou o assunto inteiro, né? Vamos enrolar, vamos enrolar. Desculpa, mas eu também não sou especialista, gente, então, se tiver alguma coisa que vocês não sentiram que eu respondi, a maneira que vocês, tipo, não respondia a dúvida de vocês, pode mandar inbox, pode mandar para a Verônica também, que ela repassa para mim, eu vou pesquisar aí para vocês, mas, no mais, venham para casa, vocês vão gostar, para visitar, ou para morar, se você quiser de ajuda, estão aí, pode me seguir também no Instagram, quem estiver assistindo aí do perfil da Verônica, que eu falo bastante sobre a vida aqui em Montreal, no Canadá, e é isso, obrigada pelo convite, eu adorei participar. Obrigada, tchau, gente. Tchau, gente. gente. tchau. Obrigado.